Olá, eu sou Thaís Moraes, direto da Bolsa de Valores de Nova York, em Manhattan. E mais um dia de quedas aqui em Wall Street, que foram influenciadas principalmente pelas notícias ruins do setor imobiliário e do produto interno bruto dos Estados Unidos revisado, que foi divulgado hoje pela manhã. No início do dia, as ações começaram com alta, mas caíram depois das 11h da manhã. Por fim, o Dow Jones fechou com queda de 100 pontos, isso significa 1,2%, e terminou o dia com 8.420 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,7% e o Standard & Poor's 500 caiu 1%. As notícias que puxaram o mercado para baixo aqui em Wall Street foram as de que o PIB demonstrou uma retração econômica de 0,5% entre julho e setembro. Além disso, as vendas de casas novas aqui nos Estados Unidos caíram 2,9% e atingiram níveis mais baixos em 17 anos. Entre as ações mais negociadas aqui em Nova York estavam as da Ford, que caíram cerca de 15%. Outras ações mais negociadas foram as do Citigroup e do Bank of America. O Citigroup perdeu cerca de 3% e o Bank of America perdeu cerca de 6%. Por fim, o preço futuro do petróleo para a entrega em fevereiro registrou uma queda de cerca de 2% e fechou o dia cotado a US$ 38,98 o barril. Eu sou Thais Moraes para 24horaswallstreet.tv